Fala você que tá assistindo aqui o React News, eu sou o Kili e vamos assistir aqui um vídeo de um gamer aleatório E esse aqui é o Apanhando da Mãe e Pai de Cueca na Live Então antes de começar, já desce aí, já clica para se inscrever porque só os inscritos mais fodas Deixa aquele likezinho agora no começo do vídeo E vamos começar em 3, 2 e 1 Meta 0 likes, bora Bora lá Quando vai atualizar o que? Burgão, quando vai atualizar a página inicial destes vídeos, não aguento mais a Tigres Gozada Cara, pior que a verdade, foram uns 3 dias Falaram pra mim Três, quatro dias que essa mulher tá lá, velho Que esse vídeo tá lá, velho Falaram pra mim Já sei, tive uma ideia Emm, Mariana A mulher do Sócrates que desapareceu misteriosamente quando a menina foi sequestrada Ela é mãe da menina Se for, eu vou enfiar o braço no cu Não, não, não No, 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 no Prometeu Eu não posso passar mal, velho Eita, que susto, velho Meu Deus O cara tava fazendo ali, velho Meu Deus Como assim? Como assim? Eita Filho da puta Filho da puta Caralho, aí é foda Sacanagem Tem como subir ali? Deve ter Ah, vai se foda O manequim Ai, galera Que que é isso? Caralho, aí ficou todo mundo doido agora Como assim, velho? Quando a pessoa é trollada E não percebe Vamos ver Caralho, quase um absurdo, mano Ah, Stark Ender É pelos três meses Alan, você é parecido com a H-Romeu Pinto do desenho Ah, que lindo, mano Sans Ender É pelos 100 bits Ok Bia, vai no passeio Que passeio Passeio? Passeio, pau na sua cara Ele vai passear? Eu não tô sobrando não Mas não vou Não queria Não sei nem que passeio é E ninguém respondia Tá achando que tá onde Com o celular na mão É, ô, ô, Bernardo Eita, caramba Eita O acidente ali Eita, Bernardo Caceta Eita Que que eu tava sendo aqui Nesse mundo, velho? Como assim? Durante a live, velho Jesus Bateu a moto Ô, louco Que isso, mãe Vambora Tá doido Que vão ver Vão ver Ó, os curiosos Vambora Aqui Ai, Cauêzera Vai tomar banho Seu fedido do caralho Vai escovar esses dentes Agora vou passar O rechona pra ti Levanta o braço direito Pss, pss, pss Agora o braço esquerdo Só quem é corno É, vai tomar banho Tá falando sério? O que ela quer? Ai, caralho Coi, amor Da minha vida Sai, sai, sai Sai, sai Sai, mãe Mãe, tô morrendo, mãe Ai, ai, ai Que isso, velho? Ai, ai, filha da puta Dá licença Eu quase morri aqui, caralho Fui agredido pela mãe, velho A mãe engancou pesado Minha mãe, tô ouvindo Você não vou banho no seu banheiro? Tô mesmo Você faça a vargila Você que faz a gosta Eita Eu sei que Vai lá, você se é seco Eu sei que É a umidade do ar É a umidade do ar Não, eu tô brincando Vai Agora, você não vai jogar Você sabe que eu Você não vai mais jogar É a umidade do ar Guarda, eu não tô brincando Melhor Desculpa O problema é dele Anda logo Vai lá, eu quero esse banheiro arrumado Eu tô de saco cheio Bolada Mas que que é isso? A Gabi Meu Deus, é sopa de cenoura Com batata e arroz Tá, mas botou um caldinho de galinha Pelo menos Ou bota um bacon aqui também Nossa senhora Não vou morrer Eu só tô com a pressão zoada Não, isso aqui não vai fazer a minha pressão subir Mãe, isso aqui tá com a cara muito ruim Não, não me dá na boca não Mãe Tem 500 pessoas Mãe 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 Eu tô bem no meu teclado O que que tu fez? Pronto, subiu a pressão O que? Mano Não, mortão aí Mano, tu me doou, velho Como assim? Mãe 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 Vem cá, velho Vem cá agora, mãe Mãe O cara me doou, mãe O cara me deu dinheiro, mãe Dinheiro O cara me deu dinheiro O cara me deu um real, mãe Mano, ele me deu um real, mãe Mano, vem cá, mano Mano O cara me deu um real, mano Um real, mano Esse fone ali tá bom Ó, eu vou morrer no pique Ó, com a bolsa paradinha Um, dois, três e... Opa Ó, a cabecinha dele lá O botão a cabecinha vai tomar Da ribana, ó Ó, um, dois, três e... Caralho Que porra Ok Caralho Vem cá Vem cá Climba, velho Climba, climba Você deve ir Cuidado Que tiro, velho Caralho, borracha Tamanho da cobra Você é louco Isso daqui é de verdade, mano Filha da mãe Puta dos infernos Mano, mas que tamanho de cobra É aquilo, duido Alan, cadê você? Morto Marreu pra sempre Nunca mais voltou Valeu Madison, domina bombeiro Aquela escada lá Compra lá e domina lá Tranquilo Antes, apoia o Madison Vai, Márcio Você consegue, Márcio Ah, foi o... Eita Faz coisa logo aí Vou entrar no GC aqui Obrigado GC pelo menos Não, GC Bora, GC Bora, GC O pai do moleque, velho De cuequinha lá no fundo O pai, tá de cueca na live Humilhado Humilhado nessa saída de bola Agora, hein Sacanagem Vamo, vamo, vamo Que que é isso? Que que foi? Que que é isso? Meu Deus Sabe o que ele fez, velho Matei sede Deu É um bom game, né Testada na bola Morreu Ficou parado? Morreu Não morreu Olha pra safe Ô, seu merda Eu jogo Fortnite, cara Eu não preciso me preocupar com a safe Ah, tava no lobby Eu tenho a pó de um jumppad Que eu saio voando e vou pra safe, velho Tô acostumado a jogar outro jogo, né, mano No meu jogo Eu quebro árvore e pego madeira, velho Aqui eu mato, tá ligado? Não é que eu sou burro É que eu tô jogando Eu não jogo esse jogo, né Ô, pedaço de cocô, mano Eu, no caso Você é lindo, tá? Porra, velho No meu jogo eu quebro madeira Eu tomo tiro Eu faço o quê? Uma mansão Com uma suíça Com uma baranda gourmet Com uma sede Com um wi-fi Aqui eu sou obrigado a matar o cara Que merda, né? Tenso Nossa senhora Uxi Isso é que é o rage, de verdade Tá difícil, tá difícil Que? Pegue o monitor, mano Do nada o monitor cai, velho Que é isso? Caiu tudo Ei, que beleza Caiu tudo Já era, acabou o live Mano, caiu as telas tudo Nossa Cita do Quebrou o monitor O Joey Ele já sabe a hora que eu Acabar stream Porque eu falo Falou pra vocês E que lá Abraço Ele já sabe que essa palavra É que eu tô Que eu vou parar de jogar É hora de despedir, né? Se liga Bom, é isso aí Jefferson Vinícius Senhor Gercinho Falou Para os senhores Abraço Opa Cachorro é adestrado Falou abraço Ele acorda na hora E aí Qual foi a parte que você achou mais da hora desse vídeo? Fala aí embaixo nos comentários Então é isso galera Se vocês quiserem mais vídeos assim De lives Mais vídeos num gamer aleatório Deixa o like pra eu saber E comenta outros vídeos que vocês querem Que eu assista aqui no canal E eu tô pensando em voltar A fazer animações lá no meu segundo canal Então se vocês quiserem Fala aí nos comentários E se inscreve lá Primeiro link na descrição Ou clica no vídeo que tá aparecendo aqui na tela E eu também espero te ver no próximo vídeo E tchau